Oi, gente! Começando esse vídeo assim, de cara limpa, porque eu vou me maquiar aqui junto com vocês. Vai ser um vídeo naquele estilo maquia e fala, em que eu vou me arrumando aqui e a gente vai batendo um papo. Seguinte, acho que a palavra é essa, eu resisti muito em fazer esse vídeo. Sim, vocês me pediam muito pra falar sobre isso, mas eu tinha um certo receio de trazer esse vídeo, de parecer que eu tava gravando esse vídeo só pra, sei lá, talvez matar a curiosidade de vocês em relação a alguma coisa, ou pra, sei lá, talvez parecer que eu tô me colocando como exemplo de algo e isso não é verdade. Então, qual é o intuito desse vídeo? É poder ajudar vocês, né? Simplesmente isso, nada mais do que isso. Talvez algumas de vocês estão passando por algumas questões que eu já passei e que eu vou falar aqui nesse vídeo, entende? Então, o intuito é realmente ajudar, é bater esse papo de amiga mesmo, sabe? A ideia é essa, por isso que eu tô aqui me maquiando, vou me arrumar aqui junto com vocês, é como se vocês estivessem, né, sentados aqui junto comigo, a gente estivesse conversando e eu fosse contar um pouquinho sobre isso com vocês. Então, hoje eu vou compartilhar com vocês sobre a minha jornada de fé, que foi o que uma seguidora escreveu, né? Falou assim, Ana, compartilha um pouco mais da sua jornada em relação à fé, né? A sua religião, eu sou católica e aí eu queria compartilhar um pouco mais, porque aí surge essas dúvidas de vocês, né? Ana, você sempre foi católica? Quando foi que você passou a viver a fé de forma mais ativa na sua vida? Enfim, a gente vai conversar sobre tudo isso, eu anotei aqui alguns pontos, mas ainda assim, não sei se eu vou conseguir lembrar de tudo, não sei se eu vou esquecer alguma coisa, mas é isso, a ideia é ser um bate-papo de amiga mesmo. Só vou prender o meu cabelo aqui pra ficar mais fácil de fazer maquiagem. Então vamos lá, não vou falar muito da maquiagem, porque não é exatamente isso que interessa aqui no vídeo, então eu vou me maquiando aqui e vou conversando com vocês. E a maquiagem também vai ser a mesma de sempre, não tem nada de novidade. Mas então, eu sempre fui católica, né? De família católica e tal, batizada, a gente sempre ia a missa aos domingos, então assim, eu nasci nesse ambiente, né? De uma família católica mesmo. Então assim, eu nunca deixei de ser católica, tá? E sei lá, às vezes alguns de vocês perguntam, né? Eu nunca tive outra religião ou abandonei a fé, assim, tipo, nunca passei exatamente por isso. Mas, ao mesmo tempo, eu não tinha muita formação, assim, eu não conhecia, não entendia muitas coisas. Era como se, tipo assim, ah, eu sou católica, minha família é católica, é claro que eu acredito nisso, né? Nessa religião, nessa fé. Mas assim, era algo vazio. Assim, eu vivia a fé de forma vazia e até falsa, né? Porque se a gente não conhece algo e a gente não vive aquilo direito, é como se a gente estivesse só vivendo de aparência, sabe? Era realmente essa palavra que eu acho que define melhor. Mas assim, se alguém chegasse e me perguntasse por que eu era, talvez a resposta seria justamente essa. Ah, porque minha família é, porque, sei lá, porque eu acredito em Deus, porque eu acredito em Nossa Senhora, e parece que era só isso, sabe? Assim, que, enfim, né? Era como se fosse algo, assim, muito vazio mesmo e sem uma formação, sem um entendimento mais profundo. Como se eu só estivesse sendo levada pela onda mesmo, né? Tipo, a vida tá me levando, tá todo mundo assim, eu tô indo. Eu até fazia alguns encontros, assim, de jovens, né? Tinha algumas coisas na igreja, tipo, a AC, MAC, eu participei de muitas coisas assim. Quando tinha, às vezes, algum encontro, alguma coisa de jovens, eu até participava. Mas também era algo bem, bem aleatório, assim mesmo. Eu não tinha noção nenhuma do, sei lá, dos sacramentos, do que é a fé, do que... Sabe, assim, eu não tinha muita noção de nada. Eu comecei a ir, assim, com algumas amigas e tal, num grupo jovem que tinha... Tipo, um grupo jovem de oração, né? Que tinha aqui a comunidade Filhos da Misericórdia. E aí eu comecei a ir, era nos domingos e tal. E aí, lá eu ouvi, assim, algumas coisas que eu nunca tinha ouvido, né? Algumas coisas, assim, que me faziam ficar pensando, refletindo e tal. Até que, no começo de 2015, bem no comecinho mesmo, decidi fazer o acampamento de carnaval, que a comunidade faz, né? Todo ano. Eu fui fazer... E eu... Gente, sério, eu lembro que eu era... Eu tava, assim, tão desanimada. Eu lembro que eu pensei, assim, tipo, Ué, será que eu vou mesmo, sabe? Eu tava indo mais porque algumas amigas iam, né? E como eu já frequentava o grupo de oração e todo mundo que frequentava costumava ir, né? Quando dava a idade certa pra ir, todo mundo ia. Falei, ah, então eu vou, né? Vamos lá. E eram muitos dias também, né? Muitos dias na fazenda. Eu pensei, nossa, que negócio vai demorar a passar. Tipo, eu fui... De verdade, eu fui muito desanimada e zero expectativas, assim, sabe? Até que, lá, eu pude viver uma experiência mais profunda com Deus, sabe? Lá, muitas das minhas dúvidas, coisas que eu tinha dúvida e, às vezes, nem sabia que eu tinha dúvida, muita coisa lá foi sendo, assim, foi se abrindo pra mim, sabe? Costumo dizer que lá foi um grande marco. Vocês vão ver que, no decorrer do vídeo, vão ter alguns marcos, sabe? Mas lá, nesse acampamento, nesse comecinho de 2015, eu acho que foi o principal marco. E aí, uma coisa que eu lembro que me marcou muito também era ver as pessoas lá, sabe, assim, da comunidade, as pessoas que participavam, que estavam, tipo, trabalhando, sabe, no acampamento. Eu via a alegria daquelas pessoas. E eu lembro que eu tava numa fase da minha vida em que eu ia em muitas festas, assim. Eu tentava buscar algo, eu buscava alguma coisa, tipo, preencher um vazio que eu tinha, mas parece que aquilo nunca era preenchido, sabe? Tipo, eu buscava uma alegria, mas parece que eu não encontrava. E foi bem numa fase que eu tava passando pela minha transição capilar, né? Nessa época, eu já tinha terminado a transição, tinha acabado de fazer o Big Shop, porque eu fiz o Big Shop no final de 2014. E eu lembro que, assim, eu tava nessa fase, sabe? De buscar saber quem eu era, de buscar entender, tipo, qual era o meu propósito, o que que a vida quer de mim, né? Eu tava muito nessa fase. E aí, muito nessa fase de ir, né, em festas, como eu falei, de buscar essa felicidade, essa coisa. Mas eu via que era uma felicidade que passava muito fácil, né? Que não se sustentava. E eu não via essa felicidade nas pessoas, nos ambientes que eu ia, entende? Nessas festas e tudo mais, assim, era como se lá eu via que as pessoas não tavam com um sorriso sincero, as pessoas não tinham personalidade também. Era isso que eu reparava, tipo, eu tava nessa fase de buscar ter uma personalidade. Eu sei... Isso aqui é uma coisa que eu acho que é interessante falar nesse vídeo. Desde de criança, eu sempre quis ter personalidade, sabe? Ser autêntica, ser quem de fato eu deveria ser. Eu sempre tive isso muito forte em mim. E eu sempre buscava isso. E eu lembro que quando eu ia nessas festas, nesses lugares, nessas amizades, assim, essa coisa meio bagunçada, eu buscava ser diferente. Eu queria ser diferente, mas quando eu me dei conta, eu tava sendo igual a todo mundo, sabe? Eu tava, tipo, sendo igual a todo mundo. E aí, quando eu fui nesse acampamento, a sensação que eu tinha era que lá, as pessoas que estavam trabalhando, né, assim, que faziam parte da comunidade, eu via nelas um sorriso sincero, uma alegria diferente. E ao mesmo tempo, eram pessoas que tinham coragem, assim, que às vezes não tinham vergonha, que dançavam, assim, faziam brincadeira. E eu via ali um despojamento, e uma alegria, e uma autenticidade que me chamou a atenção, sabe? Aquilo me fez pensar, opa, tem alguma coisa diferente aqui. E, enfim, toda a experiência que eu tive lá, com Deus e tudo mais. Então, eu falo que ali foi um grande marco, sabe, pra mim. E a partir dali, né, daquele momento... Ai, o Antônio acordou. Tive que ali acudir o Antônio, não lembro onde que eu parei, gente, mas vou tentar continuar aqui. Enfim, né, e fiz esse acampamento e tudo mais, e comecei a frequentar mais a comunidade, né, a participar das coisas e tal, até que no ano de 2017, fui pro acampamento pra trabalhar, né? E aí, Gabriel e eu já namorávamos, a gente começou a namorar em 2016. Inclusive, a gente se conheceu num desses encontros da comunidade, sabe? Num desses encontros de jovens que a comunidade fazia. E aí, em 2017, eu fui pra trabalhar, o Gabriel foi também, ele tocava, trabalhava na música, e eu ficava tirando foto, fazendo vídeo e tal, do encontro, do acampamento, né? E lá, eu costumo dizer que foi um outro marco, sabe? Lá, eu e o Gabriel, a gente passou, assim, por uma experiência de rever, assim, como que a gente tá vivendo a nossa fé, né? Será que a gente tá vivendo de verdade? Ou a gente também tá só indo junto, sabe? Fazendo as coisas por fazer, né? Tipo, por aparência mesmo, né? Então, lá, a gente viveu esse outro marco, né? E isso foi muito marcante pro nosso namoro também. A gente começou a se interessar mais sobre o que Deus esperava de nós no nosso namoro, assim. Tipo, como a gente poderia e deveria viver o namoro da melhor forma, né? Eu lembro que a gente começou a se questionar muito sobre a castidade, né? A pesquisar, a entender mais sobre isso. Tipo, por que isso? E aqui é uma coisa que eu já queria dizer, né? Que é uma das coisas principais desse vídeo. Que a gente não pode se contentar com pouca coisa, sabe? A gente tem essa mania de... Ah, a gente ouve uma coisa ali e acredita ou deixa a bateria e acabou, mas voltei. Tá ótimo esse vídeo, né, gente? Tá... Mas vai sair, vai chegar, gente. Vai chegar até o final desse vídeo. Tá, mas o que eu tava falando é que uma coisa... A gente não deve se contentar com pouca coisa. A gente tem que buscar respostas pras nossas perguntas, pras nossas questões. Muita gente adere a uma coisa ou deixa de aderir sem buscar saber, assim, sem querer encontrar respostas pras suas dúvidas e pras suas perguntas, sabe? Isso é algo que eu queria dizer aqui. Então teve esse marco, né? E aí a gente começou a estudar juntos, a buscar respostas, a tentar entender certas coisas e tudo mais. E aí nisso, eu comecei a fazer o caminho vocacional da comunidade pra entrar pra comunidade, né? Pra me tornar membro. E fiz, né? E lá dentro... Ah, gente, essa comunidade é uma comunidade católica, né? Faz parte da igreja. Porque às vezes quem tá assistindo não entende, né? Mas na igreja católica tem comunidades católicas, né? E aí lá na comunidade a gente tinha muitas formações, sabe? Eu aprendi muita coisa da igreja que eu não sabia, né? Coisas que, assim, que todo mundo que é católico deveria saber, mas às vezes por essa falta de interesse, a gente não sabe, né? Não conhece da nossa fé. E outro ponto importante desse vídeo é que a gente só ama aquilo que a gente conhece. Então, como que eu vou amar uma coisa que eu não sei, que eu não conheço? Não tem como. Eu digo que, assim, quanto mais eu fui conhecendo da igreja católica, assim, quanto mais eu fui conhecendo, mais eu fui me apaixonando. Mais eu fui pensando assim, caramba, aqui eu tô encontrando todas as respostas pra todas as questões, pra todas as dúvidas que eu tinha. As coisas foram se encaixando. É como se eu passei a enxergar uma coisa que eu tava tentando ver e não conseguia ver, sabe? E aí eu fui encontrando essas respostas, fui compreendendo mais as coisas e fui amando mais. E a comunidade me proporcionou muito isso, sabe? Comunidade de Filhos da Misericórdia. Por isso que eu sou muito grata, assim, por tudo que eu vivi por lá. E aí eu fiz parte da comunidade, mas depois eu saí. Saí, não teve nenhum motivo, assim, né? Tipo, algo ruim. Muito pelo contrário, assim, sempre fui muito, muito grata, muito feliz por tudo que eu vivi lá, por tudo que eu aprendi, por todos os amigos que eu fiz, pessoas que eu, né, levo pra vida mesmo. Mas eu saí por uma questão de vocação mesmo, né? De identificação. Pra gente fazer parte de algo, a gente tem que se identificar 100% com aquilo. com o jeito de levar as coisas, né? E participar de uma comunidade, querendo ou não, exige uma certa entrega, né? Uma certa... É, uma certa entrega mesmo, né? Uma assiduidade ali que muitas vezes eu não conseguia corresponder a isso. Então, não teve nenhum motivo ruim. Muito pelo contrário, sempre amei sua amiga de todo mundo lá ainda, né? Enfim, mas essa foi uma parte. E aí, depois que eu saí, óbvio, continuei estudando, continuei me formando, né? Buscando entender mais sobre a fé. E também, claro, né? Obviamente, buscando viver a fé, né? Não só conhecer, mas viver também. Buscar viver os sacramentos e tudo mais. Uma coisa que me ajudou muito também, estudar com o Padre Paulo Ricardo. Muita gente, né? Fala o quanto ajuda. Ele tem vários cursos. Teve um curso aqui, entra outro marco também. Um curso dele, que eu acho que eu devo ter feito, sei lá, 2018, 2019. E é tudo online, né? Então, quem quiser fazer, pode. Se chama Engenharia da Santidade. Gente, foi uma virada de chave pra mim. Porque lá, dentro desse curso, eu pude entender mais, assim, sobre essa coisa que eu tinha de querer ser quem eu deveria ser, sabe? E buscando entender o que é a Santidade, eu entendi que ser santo, né? Buscar ser santa, buscar a Santidade na minha vida, é buscar ser a melhor versão que eu posso ser. É buscar ser a melhor analídia que eu posso ser. Eu só vou encontrar a minha melhor versão se eu buscar isso. E assim eu vou ser autêntica, assim eu vou ser original, assim eu vou ser diferente, né? Como eu sempre quis ser. E aí, na fé católica, eu fui vendo, assim, os exemplos também, sabe? Tantas e tantas pessoas que viveram. A gente vê isso na vida dos santos, né? Cada um de um jeito. Diversas idades, diversas culturas diferentes, estilos de vida diferentes, pessoas casadas, pessoas não casadas, homens, mulheres, crianças, adultos, idosos. Tantos santos, tantas histórias, tanta riqueza na igreja. Cada um com a sua individualidade, cada um foi quem deveria ter sido, mas todos se identificaram com Cristo. E eu pensei, é isso, sabe? É isso. Mas ainda assim, mesmo compreendendo tudo isso, muitas vezes eu me sentia perdida, sabe? Assim, de tipo, como viver a fé no meu cotidiano. E eu confesso pra vocês que em muitos momentos, eu vivi dilemas, assim, até mesmo em relação ao meu trabalho aqui na internet. Porque tudo que eu ia fazer, eu pensava assim, será que isso não é fútil? Comecei a achar isso sem perceber, tá? Não era algo explícito, mas era assim, no fundo, parece que eu pensava assim, tudo que não fosse relacionado à fé, à religião e tudo mais, eu achava que aquilo era fútil. Então, sei lá, se eu ia gravar um vídeo de maquiagem, eu pensava, mas será que eu não tô sendo fútil? Tipo, era como se eu tivesse, pensava assim, ah, então agora eu só tenho que falar de Deus, só tenho que falar de Deus. Sabe? Era como se eu me questionasse disso. E aí, eu fui ficando perdida mesmo, né? Até que eu conheci mais sobre São José Maria Escrivá, que ele falava muito sobre a santidade no cotidiano. A santidade, especialmente, no trabalho, nas coisas, assim, ordinárias, sabe? Do nosso cotidiano. No trabalho, em casa, com a família. Então, ele fala muito pra gente que vive uma vida comum, né? Porque quando a gente começa a se aprofundar mais na fé, nas coisas da igreja, a gente pode cair pela coisa de achar que, ok, então, só é possível viver a fé se eu viver dentro da igreja. 24 horas do meu dia aqui dentro da igreja, então, só é possível ser santo quem é padre, quem é freira, né? Como se a gente pensasse que aquilo não fosse possível pra gente, sabe? Talvez por nos faltar exemplos também. Até mesmo entre os santos. Claro, existem, sim, né? Inúmeros exemplos de santos casados, de pessoas que viveram a vida cotidiana simples. Mas, ainda assim, não é tanto quanto os outros exemplos, né? De santos padres, freiras e tudo mais. Então, é aí que tá. A gente é chamado a ser, então, esse exemplo. Não exemplo no sentido de que a gente tem algum mérito, de que a gente é exemplo de algo, mas a gente vive um tempo em que a santidade, ela é urgente, né? Claro que sempre é, sempre foi, né? Mas como que eu posso dizer? São José Maria até falava, né? De que o problema, a crise do mundo, hoje, é uma crise de santos. E aí, conhecendo mais sobre São José Maria, e escrivá, ele falava, assim, né? Que um trabalho bem feito, por exemplo, uma pessoa que faz um trabalho bem feito e oferece isso a Deus, ela também tá fazendo um momento de oração. E que, através do meu trabalho bem feito, eu vou estar me santificando, né? Eu posso santificar o meu trabalho, e, através desse trabalho bem feito, eu vou me santificando, santificando as pessoas ao meu redor. Afinal, a gente só pode oferecer uma coisa pra Deus, uma coisa que é bem feita. E da mesma forma que as irmãs vivem lá no Carmelo, né? Fazendo as suas orações, vivendo a sua rotina, aqui, na minha casa, na minha rotina, eu posso viver em oração. Enquanto eu troco uma fralda, enquanto eu amamento, enquanto eu gravo os meus vídeos, enquanto eu produzo os meus conteúdos, enquanto eu trabalho, enquanto eu tô com o meu esposo, enquanto eu tô cuidando da casa, entende? Em todos esses momentos, eu posso sim, se eu fizer com amor, se eu fizer bem feito, voltar me encontrando com Deus nessas coisas. E aí eu fui conhecendo exemplos de pessoas que viveram isso e que conseguiram, né? E que viveram a santidade na vida ordinária mesmo, é encontrar o extraordinário para o ordinário. E isso não foi algo inventado por São José Maria. Ele, na verdade, viu algo, entendeu algo, uma verdade que Jesus mesmo nos revelou, que ele chamou todos à santidade, Jesus, né? Assim, ele disse pra todos, né? Sede perfeita, como o meu pai é. E quando eu fui compreendendo isso, foi um outro marco também, né? na minha vida. E aí eu fui entendendo que tá, ok, eu não consigo fazer uma hora de oração dentro da igreja, mas eu consigo fazer vários momentos de oração no meu dia a dia, na minha rotina, né? Que é o plano de vida que São José Maria a Escrivar também recomenda, né? Então, assim, eu fui conhecendo muitas coisas e não só, né, sobre São José Maria, mas eu lembro que eu tive um marco também muito grande quando eu li a história de Santa Terezinha, que ela falava sobre a pequena via. Nossa, isso daí foi um marco também muito grande pra mim, acho que foi em 2019 que eu li a história de uma alma, que é o livro que conta a história de Santa Terezinha, que ela fala que ela via, né, os grandes santos e pensava assim, meu Deus, eu tô tão longe disso, né, de fazer esses grandes atos heróicos, mas eu posso, apesar da minha pequenez, aspirar à santidade. E ela falava que lá nas pequenas coisas, em suportar, às vezes, uma pequena contrariedade, ali ela ia estar amando a Deus. E isso não é a gente reduzir a santidade ou reduzir a fé a algo pequeno. Não é reduzir a algo pequeno, é muito pelo contrário. São nessas pequenas coisas que a gente vai encontrando a grandeza de Deus. Então, também não é deixar de fazer coisas grandes. É que fazer essas pequenas coisas também não é fácil, né, e a santidade não é fácil. Nossa vida, assim, ela exige sacrifício, né, e o nosso sacrifício vai sendo encontrado nessas pequenas coisas mesmo. Num filho que acorda de madrugada e que a gente tem que ir lá atender, eu posso atender ele, né, cuidar do meu filho de qualquer jeito, ou eu posso cuidar com amor, tendo esse espírito de sacrifício. E, assim, eu fui buscando resposta para todas as minhas questões e eu fui vendo que a fé, ela não é algo isolado, né, tipo, a religião, a fé católica, ela não é algo isolado da minha vida, né, tipo, não existe a Ana Lídia e a Ana Lídia, que é católica. Não, isso sou eu, né, tá enraizado em mim, é a minha vida. E aí tem uma fala de São José Maria Escrivá que eu gosto muito, que eu acho que resume tudo isso, que eu tô tentando explicar com as minhas palavras e não consigo. Ele disse o seguinte, Eu lhes asseguro, meus filhos, que quando um cristão desempenha com amor a mais intranscedente das ações diárias, está desempenhando algo donde transborda a transcendência de Deus. Por isso, eu tenho repetido com o insistente martelar que a vocação cristã consiste em transformar em poesia heroica a prosa de cada dia. Na linha do horizonte, meus filhos, parecem unir-se o céu e a terra, mas não. Onde de verdade se juntam é no coração, quando se vive santamente a vida diária. Meus filhos, aí onde estão nossos irmãos, os homens, aí onde estão as nossas aspirações, nosso trabalho, nossos amores, aí está o lugar do nosso encontro cotidiano com Cristo. Em meio das coisas mais materiais da terra é que nós devemos santificar-nos, servindo a Deus e a todos os homens. Devem compreender agora com uma nova clareza que Deus os chama a servi-lo em e a partir das tarefas civis, materiais, seculares da vida humana. Deus nos espera a cada dia no laboratório, na sala de operações de um hospital, no quartel, na cátedra universitária, na fábrica, na oficina, no campo, no seio do lar e em todo o imenso panorama do trabalho. Não esqueçamos nunca algo de santo, de divino, escondido nas situações mais comuns, algo que a cada um de nós compete descobrir. viver santamente a vida diária, como acabo de dizer. E com estas palavras, eu me refiro a todo o programa dos afazeres cristãos. Portanto, deixem-se de sonhos, de falsos idealismos, de fantasias, disso que costumo dizer de mística do Oxalá, né? Mística do queira Deus. Oxalá não tivesse me casado, né? Queira Deus, eu não tivesse essa profissão. Oxalá se eu tivesse mais saúde. Oxalá fosse jovem. Oxalá fosse velho. E atenham-se, pelo contrário, sobre a mente, a realidade mais material e imediata, que é onde o Senhor está. Um homem ciente de que o mundo, e não só o tempo, é o lugar do seu encontro com Cristo, ama este mundo, procura adquirir um bom preparo intelectual e profissional. Vai formando, com plena liberdade, os seus próprios critérios sobre os problemas do meio em que se desenvolve. e, por consequência, toma suas próprias decisões, as quais, por serem decisões de um cristão, procedem, além disso, de uma reflexão pessoal que tenta humildemente captar a vontade de Deus nesses detalhes pequenos e grandes da vida. Então, tudo isso deve levar-nos a realizar o trabalho com perfeição, a amar a Deus e aos homens, pondo amor nas pequenas coisas da jornada habitual, descobrindo esse algo divino que se encerra nos detalhes. Assim se compreende, meus filhos, que o apóstolo chegasse a escrever Todas as coisas são vossas, vós sois de Cristo e Cristo é de Deus. Então, esse foi um outro marco, né? Foi entender que eu preciso ter essa unidade de vida, que Deus me chama, Deus me espera aqui onde eu estou e que a santidade é pra todo mundo, né? Deus chama a todos e que assim eu vou ser feliz. É engraçado que quanto mais a gente busca conhecer a Deus, quanto mais a gente conhece Ele, mais a gente se conhece. E se a gente busca também se conhecer, uma hora a gente vai se encontrar com Deus. Se eu estivesse naquela busca, né? Por saber quem eu era, por saber o que eu deveria ser e tudo mais e nessa busca eu encontrei Deus porque é assim, né? Não tem como. Se a gente vai buscando, uma hora a gente encontra. E aí no começo do vídeo eu falei, né? Que antes eu era católica porque todo mundo era, né? Porque, ah, tipo, era aquele meio ali que eu estava vivendo e tudo mais. Mas hoje eu vejo que eu sou católica porque eu encontrei todas as respostas, Todas as minhas questões, tudo que eu me perguntava, eu encontrei a resposta. E quanto mais eu busco, mais eu encontro, sabe? É uma fonte que não se esgota. Quanto mais eu busco, mais eu vou encontrando as respostas, mais as coisas fazem sentido. Então, essa era a mensagem também que eu queria deixar pra vocês nesse vídeo. É de não se contentarem com pouca coisa, de buscarem respostas pras perguntas de vocês. E mais do que respostas e coisas, eu digo assim, respostas escritas, coisas certinhas, tipo, ah, tenho essa dúvida, encontrei essa resposta. Mas é que eu encontrei a verdade, entende? Porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando a gente encontra ele, a gente encontra todas as respostas. E aí a gente entende, né, o que São João Paulo II falou, o amor me explicou tudo. É isso, não tem mais o que explicar, não tem mais o que falar nesse vídeo. Eu poderia ficar aqui tentando falar, tentando explicar, tentando contar várias coisas e provavelmente eu esqueci muitas outras e, enfim, resumo, é isso. Espero que esse vídeo tenha ajudado aí algumas de vocês. me contem se vocês querem mais vídeos de bate-papo, talvez até sobre esse assunto, né, a gente pode trazer mais, eu posso responder algumas dúvidas, responder perguntas, puxar algum outro gancho, algum outro assunto relacionado a esse assunto, enfim, me contem aqui nos comentários. E compartilhem também esse vídeo com a amiga que vocês sabem que vai gostar de ouvir e saber mais sobre isso, tá? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!